Eu vou botar o GPS, dentro dessa chave, eu vou botar o GPS Chegando no destino é sequência de tiro e bata Chegando no destino é sequência de tiro e bata E as novinhas vão Viri e bata, viri e bata, viri e bata, viri e bata Toma a gente firma, meu contador, eu vou nadar Eu vou botar o GPS, dentro dessa chave, eu vou botar o GPS Dentro dessa chave, eu vou botar o GPS Toma a gente firma, meu contador, eu vou nadar Sentana, 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 senta, cabunda, 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 cabunda Vocês pediram, né? A partir de agora vai começar o baile de verdade Espera aí que eu tô seguindo Eu vou botar o GPS, dentro dessa chave, eu vou botar o GPS Chegando no destino é sequência de tiro e bata Chegando no destino é sequência de tiro e bata Viri e bata, viri e bata, viri e bata, viri e bata Toma a gente firma, meu contador, eu vou botar o GPS Tchau, tchau.